As gestantes em Parnaíba terão assistência espiritual, nutricional e psicológica através do Grupo de Apoio Espiritual à Gestante, o GRAEG. Trata-se de um trabalho novo do Departamento da Família do Centro Espírita Caridade e Fé. Esse é um curso gratuito e vem atender uma demanda das gestantes por apoio espiritual e assistência nesse momento importante. A coordenadora do Departamento da Família, Zeila Sabri, faz o convite. O GRAEG é Grupo de Apoio Espiritual à Gestante. E para participar do GRAEG é muito fácil. Basta fazer a inscrição no link do Caridade e Fé, no link da própria TV Costa Norte e presencialmente pode ir ao Centro Espírita Caridade e Fé, porque o GRAEG é um curso com a duração de oito semanas, encontros semanais, sempre aos sábados, das 16 às 18 horas, que vai funcionar ali, no Centro Espírita Caridade e Fé, na Samuel Santos, número 180, no bairro São Francisco, aqui na nossa Parnaivinha. Agora, as pessoas que vão participar, as gestantes, seus acompanhantes, tem uma programação de atividade para essas pessoas, de acolhimento, de assistência? O GRAEG foi preparado com muito amor, com muito afeto, atendendo a própria demanda da cidade que precisava, que solicitava, que nos pedia orientações quanto à gestação, no âmbito da espiritualidade. Então, esse curso vem atender essa demanda, fornecendo conhecimentos espirituais à gestante, momentos, nós vamos ter momentos de dinâmica muito interessantes, que vão nos trazer subsídios de alimentação, de fisioterapia, apoio psicológico, que a gestante necessita nesse momento importante da gestação. O GRAEG também é direcionado, não só a quem está gestando, mas também quem está num processo de adoção, que não deixam de ser pais. E para participar do curso, Daniel, é preciso também que a gestante vá acompanhada. Leve seu esposo, seu companheiro, sua companheira, se não tem essa pessoa, leve um parente próximo, uma pessoa amiga, a fim de estarem os dois nesse processo de atendimento à necessidade espiritual de alguém que está aportando no nosso lar e que devemos receber não só com amor, mas com o conhecimento necessário que vai dar grandes oportunidades a esse espírito que reencarna nesse momento de transição planetária. Tem uma previsão para início dos encontros? Nós vamos começar agora, dia 3 de agosto, sempre às 16 horas, tem duração de 2 horas, 16 a 18 horas, lá no Centro Espírita Caridade e Fé. Daniel, na gravidez é essencial esse momento de atenção, de cuidado, de carinho à gestante e essa é uma iniciativa que vem exatamente, como disse aí a Zeila, atender uma necessidade da comunidade aqui de Parnaíba. Muito bacana a iniciativa. É interessante que também estarão disponíveis algumas pessoas que são voluntárias lá no Centro Espírita Caridade e Fé, que essas pessoas são profissionais, são profissionais das suas respectivas áreas e vão estar contribuindo com essa maior qualidade de vida e acompanhamento destas gestantes. Claro que o carro-chefe é a espiritualidade, essa compreensão de um espírito que vem, mas também há toda uma assistência que será dada a estas mulheres e é importante aproveitar, fazer a inscrição e participar, você gestante que busca esse apoio que é essencial no período gestacional, vai encontrar no Caridade e Fé, através desse departamento, do Grupo de Apoio Espiritual à Gestante, o GRAEC, por isso que a Zeila veio, porque é um momento interessante e importante para a cidade também. Então aproveite você aí, é até sábado as inscrições, porque o curso já vai começar.